Eu pelos bololos sigo com o coração partido Pelas evoadas no embalo da solidão Já me envolvi com alguém que brincou comigo Por isso eu tenho medo dessa tal de relação Hoje recebi até um convite do Pereira Que era pra encostar mas é pra ir na disciplina Lá só tem casada é casamento de um amigo É ser revoada e ser essa de festa e mina Eu boto pop smoke bomba só pra me enjoar Vou com o treino mais caro que o Kevin vai casar Sou o único solteiro que chegou pra padrinhar E o único solteiro que vai fazer a despedida Tem que ter cuidado com a mulher do Davi Que anda com a quadrada e tá sempre engatilhada O foda é que as cunhadas já não gostam de mim Que sabe que eu arrasso os casados pra revoada Se alguém aqui é contra esse casamento Ou fale agora ou se cale para sempre Calma, calma, calma O gordinho é da arruada Ele mudou de vida, vai casar sim Pô, vai casar Fudeu, 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 fudeu Eu fui dar perdido com os casados As cunhadas apareciam Fudeu, 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 fudeu Fui dar perdido com os quebrada E as cunhadas apareciam Acham que moeu pro tubarão Eu só acho Eu pelos bololos sigo com o coração partido Pelas evoada no embalo da solidão Já me envolvi com alguém que brincou comigo Por isso eu tenho medo dessa tal de relação Hoje recebi até um convite do Pereira Que era pra encostar, mas é pra ir na disciplina Lá só tem casada, é casamento de um amigo É ser revoada e ser essa de festa e mina Eu boto pop smoke bomba só pra me enjoar Vou curtir no mais caro que o Kevin vai casar Sou o único solteiro que chegou pra padrinhar E o único solteiro que vai fazer a despedida Tem que ter cuidado com a mulher do Davi Que anda com a quadrada e tá sempre engatilhada O foda é que as cunhadas já não gostam de mim Que sabem que eu arrasto os casados pra revoada E se o plano der certo é o plano da história Vai render manchete nas páginas e piada Godin Bololo fez o sequestro numa festa E levou todos os casados pra revoada Fudeu, 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 fudeu Eu fui dar perdido com os casados As cunhada apareceu Fudeu, 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 fudeu Fui dar perdido com os quebrada E as cunhada apareceu Eu acho que morreu pro tubarão Eu só acho Fudeu, fudeu, fudeu Fudeu, fudeu Fudeu, fudeu Fudeu, fudeu 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 E aí